Ainda falando sobre esse tema do mercado de trabalho, uma outra pesquisa, essa só em São Paulo, mostra que as mulheres do Estado são mais escolarizadas, mas ainda ganham menos que os homens. Essa é uma das conclusões da pesquisa, Perfil da Mulher Paulista, Demografia, Escolaridade, Trabalho e Renda, publicado pela Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. Entre as mulheres de 25 e 34 anos e 35 e 44 anos, 34% têm graduação. Entre os homens de 25 e 34 anos, a escolaridade é de 27%. Entre os de 35 e 44 anos, a escolaridade chega a 28%. Entre 45 e 54 anos, 26% das mulheres e 22% dos homens concluíram o ensino superior. A formação, no entanto, não é suficiente para garantir salários iguais e a discrepância se acentua com mulheres negras. O rendimento médio do homem não-negro por hora no terceiro trimestre de 2022 era de R$ 27,15 e o da mulher não-negra de R$ 22,09. Homens negros faturavam R$ 15,65 por hora e mulheres negras R$ 13,86. O rendimento médio do homem não-negro por hora e mulheres negros faturavam R$ 23,00.